Vamos supor que eu ame mesmo a Zucca, prima E que resolva enfrentar tudo pra ficar com ela Mas você não vai desfrutar desse amor, Luiz Que o Tobias não vai deixar Mas você presta atenção no que eu tô lhe dizendo O Tobias não tem esse direito, prima Que diabo Mas você tem mesmo a intenção de se casar com ela, Luiz Se eu lhe disser que eu tenho, prima Aí você vai apresentar ela pros teus amigos lá no Rio de Janeiro Não vejo o menor problema nisso Mas você ia ter a coragem de fazer a pobre passar esse vexame É, porque você é um vexame sem tamanho Está certo, prima, está certo Vamos dizer que ela não consiga conviver com essas pessoas do Rio de Janeiro Eu posso perfeitamente vir morar com ela aqui, não posso? Mas debaixo das vistas do Tobias Mas você deve estar ficando meio maluco É, eu devo estar, prima Mas pelo amor de Deus, Luiz Mas eu lhe peço encarecidamente Mas você não complica mais a minha vida Deixa as coisas como tão E se depois do que eu disse pra ela Ela não ficar com Tobias E a raiva dele passar A gente conversa Antes não E agora me deixa descansar a sossegada que eu tive um dia daqueles Quando serve? Onde é que você anda, homem de Deus? Eu tenho um cavalo zanho Que na raia é corredor Já correu 15 carreiras Todas 15 ele ganhou Um dia roubaram meu Aqui, filha Eu também vou querer estudar E eu vou só esperar o patrão chegar pra pedir oito pra ele Vou Você vai querer estudar pra quê, seu Tizil? Como pra quê, Maria? Pra ficar mais inteligente? Pra saber melhor das coisas? Pra fazer o seu serviço não precisa de muito, não Precisa só é ser menos preguiçoso Ah, e eu sou lá preguiçoso, Maria? E não é? Ai, tanto não sou Que eu tô querendo estudar pra mudar de vida, ué É, e eu não quero acabar meus dias burros Assim igual a você, Maria Um quê? Você me respeita, moleque Quando eu souber ler e escrever Eu vou abrir uma venda Pra fazer frente à venda do Zaqueu O Zaqueu tem venda porque é esperto Não é porque é letrado E você, por um acaso, é esperto, ué? É, nada Você até ia falando um monte de bobagem, Maria Estudar nunca que é demais Pois pra mim nunca fez falta Porque você é ignorante Ou você se vai dar aqui na chata Ou você se vai dar aqui Porque eu vou acabar lhe dando a bombada, hein? Ah O Zucão, você sabe ler e escrever? Muito pouco Se você morasse aqui perto Podia frequentar as aulas da dona Mariquinha E eu também vou frequentar Se o padrinho deixar, né? É, o doutor Luiz é um sujeito letrado Se não, não ia ter conseguido reaver as terras do Tobia, né mesmo? Vamos parar com essa conversa mole E vamos cuidar do serviço E ô, Cezuca É, pode deixar isso aí Que depois a Ritinha afage Vai ver se o dono melece Não tá precisando de alguma coisa, vai? E vocês dois Para de falar do Tobia Eu tô ali na frente dela Dona Merenciana já falou tudo o que tinha de ser dito Agora vamos deixar a pobre em paz? Agora, agora você tá com pena dela, Maria? Vai Tô, Nastácia Tô Tô com pena dela do mesmo jeito que eu tô com pena do Tobia Ih Ih, Ara, vai Vai cuidar da sua vida, vai Vai cuidar Nossa coisa E você para de ritar a gente querida Você pode me ouvir um minuto? Agora não posso E eu tô indo ver a madrinha Olha, eu sei que ela andou lhe dizendo umas besteiras Mas não leva em consideração Está todo mundo com medo por causa do Tobia Mas ela tá certa nas coisas que ela disse, doutor E eu é que sou uma boba mesmo Mesmo que ela esteja certa Mesmo que seu destino seja o Tobia Eu quero que você saiba que jamais em toda a minha vida Eu vou conseguir amar alguém como eu amo você Meu amor